Olá, doutor Rondó. Tem surgido muitas publicações mostrando a importância do exercício e a saúde cerebral. Inclusive, a Universidade da Flórida publicou recentemente uma pesquisa onde eles observam um resultado muito positivo com esses treinos de alta intensidade. Isso vem de encontro, mais uma vez uma publicação relacionada com algo que eu tenho orientado há um bom tempo, que é o treino supraeróbico. São tiros de alta intensidade e recuperação. Isso qualquer um pode começar. A pessoa não tem acondicionamento, é viável, e você vai aumentando essa capacidade. Você vai se autodesafiando. O que você tem que ter em mente é que você vai usar o valor de 180, vai subtrair a sua idade e essa é a frequência máxima que você vai trabalhar. Então, com isso, você fica numa faixa de garantia para que não corra risco algum. É fundamental que vocês entendam que esse tipo de treinamento, no caso o que eu uso, que chama treino supraeróbico, ele aumenta 400% a oxigenação cerebral. Nós precisamos ter uma oxigenação melhor, nós precisamos ter nutrição cerebral. Os nossos fluidos do nosso organismo precisam circular. Nós sabemos que se não há uma circulação desses fluidos, se há uma estagnação, isso é muito frequente. O mundo moderno obriga as pessoas a trabalharem em home office, seu mesmo escritório, muito tempo sentadas, ou pouca atividade física. Tudo converge para o sedentarismo. Então, nós temos que nos esforçar. E esse treino são 20 minutos, três vezes por semana. Não tem quem não consiga. Não há desculpa contra esse tipo de atitude. Porque, com isso, você estimula o seu metabolismo pelo menos 24 horas. E é algo muito oportuno. Nós precisamos, como eu estava falando, estimular os fluidos do nosso corpo. Isso é fundamental. Só assim nós conseguimos nutrir os tecidos e gerar uma condição de oxigenação adequada em todas as células do nosso corpo. É muito importante que você reflita sobre isso, passe a agregar um tipo de treinamento com esse objetivo, pois aí sim você vai conseguir resultados importantes. Quando eu me refiro a exercício, pode ser caminhada, pode ser esses treinos de alta intensidade que aumentam a oxigenação cerebral, A atividade física também, de exercício resistido, também funciona muito bem. Ajuda a movimentar, a oxigenar os tecidos. Isso é fundamental para que a gente consiga nos defendendo desses agressores que são indutores de estagnação. Lembre-se, isso não é bom. Nós temos que evitar essa estagnação. Isso está muito claro. E aí ficam várias opções para vocês, o que vocês acham mais adequado à rotina de vocês. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Se você quiser saber sobre treino super-heróbico, eu tenho um livro só sobre isso, chama-se 20 Minutos e Magreça, porque são 20 minutos, 3 vezes por semana, é fantástico. Ou você pode pesquisar no meu site. Tem diversos estudos, artigos, mostrando a importância do exercício, atividade física. Isso pode vir de encontro com uma necessidade sua. Bom, se você tiver interesse, o meu site é doutorondol.com. Se você gostou desse vídeo, clique aqui. Se quiser receber novos vídeos, clique aqui. Eu deixo um abraço, super saúde e dias melhores.